Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Estamos aí para fazer mais um episódio da série Tio John Responde Onde eu vou responder para vocês as perguntas que vocês enviarem para mim Para eu responder nessa série E eu gostei bastante da participação de vocês Eu agradeço de coração por todos vocês que enviaram as perguntas para o vídeo Enviaram até mais do que eu imaginava que ia chegar Chegou muito mais perguntas do que eu imaginava que ia chegar E eu vou tentar responder todas Mas se não der para responder todas que vocês me enviaram agora Eu vou fazer depois um próximo vídeo respondendo as seguintes, tá bom? Espero que vocês entendam aí Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, fica meio cansativo Até para vocês assistirem, né? Então é melhor fazer de repente uma coisa mais compacta Vou tentar também não me estender muito nas respostas Porque alguns aqui me enviaram algumas perguntas bem grandes, né? Bem difíceis de responder Tentar responder de uma forma mais rápida Para a resposta não se estender muito, tá bom? Então vamos lá, galera Vamos primeiro aí, a primeira pergunta aí Do Paulo Lopes O Paulo Lopes pergunta para a gente aí Fala Tio John Gostei dos vídeos na rua negociando Já que a ideia é pergunta, lá vai, mano Sou fã do Super Nintendo E tem uma pergunta Quais 5 jogos de Super você jogou mais? Conta um pouco mais sobre os jogos de Super que você tem hoje Um abraço, mano Ok, Paulo Lopes Obrigado aí pela participação, tá bom? Agradeço a você aí Então, eu sempre joguei bastante o Super Nintendo Mega Drive Eu tive o Mega Drive na minha juventude Foi o videogame que eu escolhi Mas foi uma coisa meio que de comum acordo Com outro amigo meu De vez em quando ele aparece aí no canal Que é o Jeff O pessoal conhece ele como Jeff aí nos vídeos Eu chamo ele de Jeff É o Jeff, eu sou meu amigo De longa data Vanildo também conhece ele Ele já apareceu inclusive no vídeo do Vanildo também Então a gente fez tipo um acordo Na época do Super Nintendo Mega Drive Ele fez o seguinte acordo Pô, cara Compro o Mega Drive Que eu vou comprar o Super Nintendo E aí a gente vai ver os jogos das duas plataformas que saírem Então foi esse acordo que a gente fez Então eu tinha o Mega Drive O Jeff, tinha o Super Nintendo E a gente jogava de tudo Quando precisava se empenhar mais num jogo e tudo mais Eu emprestava o meu Mega pra ele Ele jogava aquele jogo E da mesma forma Quando eu precisava ficar mais tempo com o jogo Pra poder virar alguma coisa assim Eu pegava o Super dele E deixava o meu Mega com ele A gente fazia esse intercâmbio E fomos assim nessa geração Porque naquela época era meio difícil ter os dois sistemas Então era bem caro Os jogos, os videogames sempre foram caros no Brasil, né? E naquela época era mais difícil, né? O salário era menor, né? Nossos pais tinham muita dificuldade Quem viveu naquela época sabe disso Os videogames eram bem caros pra gente poder ter Então a gente fez esse acordo aí entre a gente E... Concluindo aqui a sua pergunta Você é todo Super Nintendo, né? Eu tô com as jogos de Super eu joguei mais Olha, pra lembrar de cabeça assim, cara É meio difícil Cinco jogos que eu joguei mais Eu sei que eu joguei muito Donkey Kong e Super Mario World Então até pelo tamanho dos jogos Talvez eu tenha jogado eles mais do que alguns outros Mas fatalmente eu também joguei muito Muito o Street Fighter 2 de Super Nintendo O primeirão, aquele que saiu Quando saiu O primeiro Street Fighter Não é o Street Fighter 2 Nem o Super Street Fighter É o Street Fighter 2 Aquilo foi uma copia luxe quando saiu Então deve ter sido um dos jogos Juntamente com Final Fight Final Fight 2 Rush in Beat E tantos outros aí Os jogos que eu mais joguei Contra 3 também Jogou bastante É... Talvez tenham sido Alguns dos jogos, né? Top 5 vai ser difícil Mas De cabeça aí Foram esses aí Talvez O Rush in Beat Eu aluguei bastante, né? O... Street Fighter 2 também A gente jogou bastante Donkey Kong Country Super Mario World Foram talvez os jogos que eu mais joguei No Super Nintendo Tá bom? E você também quer saber, né Paulo? É... Um pouco mais sobre os jogos Que eu tenho de Super, né? Bom Eu tenho poucos jogos de Super Nintendo Em forma física É isso que eu tenho de Super Nintendo O Star Fox Super Mario World Donkey Kong Country E Street Fighter Alpha 2 Do Super Nintendo Vai ter 0.2, né? A versão japonesa Mais Um Super U-F Que é aquele cartucho Que você coloca, né? Pendrivezinho Em top Com todos os jogos de Super Nintendo E joga ele aqui Ele só não roda Os jogos com chips especiais, né? Os jogos como Mega Man X3, X2 Star Fox Pra isso você tem que ter os jogos originais mesmo Não adianta que ele não roda Mas tirando isso Toda biblioteca do Super Nintendo Ele roda aqui tranquilo Com exceção dos jogos Que tem chips especiais, tá bom? Então é isso aí que eu tenho de Super Nintendo E eu jogo bastante O meu Super Nintendo Ele não é de enfeite Ele tá aqui Eu jogo ele de verdade Eu tenho um Super Nintendo de verdade Ele tá conectado na televisão E a hora que eu quiser Eu plugo ali Mudo ali a chave E jogo ele Tranquilo E eu sempre tô jogando Tô sempre relembrando Recentemente até comprei Consegui comprar um controlinho original dele Uma coisa que eu tava caçando Há bom tempo Consegui um controlinho original do Super Nintendo E tô me divertindo demais Mas é isso aí, Paulo Obrigado aí pela sua participação, tá bom? E vamos pra próxima agora A próxima pergunta é do nosso amigo Everson Everson Jacinto Everson Jacinto aí Tá sempre participando Um abraço, tá bom, Everson? Obrigado pela sua participação Aí você pergunta aqui pra mim A sua pergunta é bem grande Eu vou lendo devagar, tá bom? E depois a gente vai respondendo aos poucos Beleza, Tio John? Tem a seguinte pergunta Baseando-se na grande frase de Shigeru Miyamoto Que é o cara que inventou, né? O Super Mario Zelda também, claro Adultos são crianças Mas com a barreira social de não se comportar como eles Com mais moral e ética Como você analisa a questão do preconceito Que a sociedade tem com pessoas Que jogam videogame? Frases como Videogame é coisa de criança Videogame é coisa de vagabunda, etc Sei que a geração de hoje é muito diferente da anterior Mas muitas coisas caíram por terra Bom, em relação a preconceitos antigos Como hoje tem pessoas trabalhando com game Bom, você mesmo já respondeu a sua pergunta, né, Everson? Porque, tipo assim O que eu penso sobre as pessoas Que tem esse preconceito com quem joga videogame? Bom Bom É uma grande idiotice Porque hoje o que tem de gente ganhando dinheiro com videogame Hoje o videogame é o maior mercado Que existe Ele é maior do que o cinema, cara Ele é maior do que a música Ele movimenta muito mais grande que qualquer outra mídia Os games, eles são a plataforma mais rentável que existe hoje em dia Então a gente tá vendo esse crescente Aí você pega o YouTube A maioria dos canais que você vai encontrar no YouTube São relacionados a videogame de alguma forma Em alguma razão a videogame Seja eles antigos, novos, gameplay, streaming Seja o que for Ou notícias O maior mercado que existe Consumidor hoje é de videogame Entendeu? Então a pessoa que tem preconceito ainda Com quem joga videogame Fala que é coisa de vagabundo É uma pessoa completamente desinformada E digo mais Um outro detalhe importante Hoje a coisa mais na moda que existe A coisa mais na moda é ser retrô Você sabia disso? A coisa que tá mais na moda hoje em dia É você ser retrô E os videogames fazem parte desse mote aí também Porque você vê o que tem de gente fazer no canal no YouTube Sobre videogames antigos A própria mídia Você vê aí os filmes de maior bilheteria do cinema São os que estão relacionados ao quê? A coisas antigas Pô, os filmes da Marvel Os filmes da DC Os filmes dos Transformers Cara, isso é coisa da antiga, cara Eu era garoto, cara Eu tinha menos de 10 anos Eu tinha 8 anos de idade Quando Transformers era sucesso na televisão Tá entendendo? Eu era criança, cara Então o que dizer Eu tinha 8, 10 anos Não lembro direito Entendeu? Então, pô, cara A coisa mais na moda Mais na onda Mais moderna que existe hoje em dia É ser retrô Essa é que é a verdade Isso é fato Entendeu? E videogame é a coisa mais na moda que existe Que você pode encontrar Todo mundo joga videogame, cara Todo mundo Então você não tem que ter vergonha de jogar videogame Pode jogar o seu videogame Eu tenho aqui Eu não tenho vergonha alguma de mostrar na coleção Eu tenho aqui um Atari, cara Eu adoro o Atari, cara Eu comprei o Playstation 1 recentemente, né? Adoro esse videogame Tem aqui dois Nintendinhos ligados na televisão Cara, a coisa mais legal que eu acho Tá entendendo? Mas vamos continuar aqui a sua pergunta Que você mesmo já respondeu Você fala aqui Faz essa pergunta E tem pessoas que tem preconceito Mas você mesmo fala em seguida Hoje tem pessoas trabalhando com games Ganhando dinheiro na área de games E pessoas que aprenderam inglês jogando videogames Olha, eu sou um deles Eu aprendi inglês jogando videogame Verdade Eu aprendi inglês jogando videogame, claro Como? Com um dicionário do lado Eu jogava lá e via a palavrinha lá E olhava no dicionário lá Da vovó lá Inglês e português Ah, isso, tá Aí ia traduzindo aos poucos Aquela tradução literal Palavra por palavra Aos poucos Com a repetição da coisa Você vai começando a memorizar aquilo ali Então eu fui aprendendo inglês Por causa dos videogames, né? Aí tá, você continua Mas ainda temos vestígios de um certo preconceito Em relação a videogames E também a questão de não ter tempo pra jogar Pois os empregos hoje em dia Tomam tempo das pessoas que nem pra fazer Nem pra lazer com a família As pessoas têm direito E as empresas de games que só lançam consoles novos E não lançam games Bom, aí a gente vai entrar num pequeno debate Porque o que acontece? A indústria, ela não tá parada A indústria, ela continua lançando jogos Muitos jogos Isso aí é uma mentira Que andam pregando Algumas pessoas tendenciosas Tanto a Sony quanto a Microsoft Tão lançando muitos e muitos games Não só eles Mas também as third parties, né? As empresas terceirizadas Que lançam jogos constantemente Sem falar do mercado de jogos indies Que está em efervescência O que a gente vê hoje É muitos jogos bons saindo também Não existe também só aquele lance do nostalgia De achar que só Eu não tenho esse lance de achar Que só existiam jogos bons Antigamente Negativo Existem jogos muito bons hoje também Inclusive, né? O mercado indie, como eu falei Ele tá em efervescência Ele tá muito forte E tem lançado jogos maravilhosos Jogos muito bons Um eu posso recomendar pra vocês É Ori and the Blind Forest Do Xbox One E pro Windows É um jogo sensacional Um jogo indie Ele me custou na época Acho que foi 39 reais Um jogo abaixo de preço de mercado Jogo sensacional Com uma história linda Uma trilha sonora épica Gráfico de cair o queixo E ele tem a jogabilidade Totalmente o estilo assim Uma mistura de Rei e Leão Com Castelvânia e Metroid Maravilhoso Sensacional Uma arte linda Tudo mais Recentemente saiu outro jogo também Que eu pretendo comprar Que é do criador Daquele Manic Mansion Do Nintendinho É um jogo totalmente retrô Com gráficos pixelizados, né? Aquele estilo Parecendo que é jogo antigo Mas não é Ele usa recursos E efeitos novos Sensacional também Outro também Que é indie também Que eu virei Há pouco tempo Eu até miletei ele no Xbox É o Life is Strange Um jogo indie também, cara Sensacional Da Square Enix Feito pela Dot Nod Cara, é sensacional A história dele é linda A história dele é maravilhosa Quer dizer, o mercado de games Não tá morto Isso é mentira Tá saindo muito jogo E muito jogo bom Recentemente talvez O pessoal esteja falando Sobre o lançamento Do Projeto Scorpion Que saiu Foi anunciado agora Há pouco tempo Pela Microsoft Que ela vai sair Um videogame novo Eu acompanhei Toda essa coisa Dos videogames Mais potentes Que saíram Eu também fiquei Com o pé atrás Tudo mais Quando a Sony anunciou Uma versão Um upgrade Do Playstation 4 E também não gostei Dessa coisa De lançar um upgrade No meio da geração E a Microsoft Pra seguir a onda Também Porque ela foi obrigada Por causa da Sony A fazer isso Ela não queria Ela disse isso O Phil Spencer Disse em algumas entrevistas Que não queria Não gostava da ideia De um Xbox Mais ou menos Melhorado No meio da geração Mas acabou tendo que optar Porque a Sony Seguiu esse caminho Então eles fizeram também E já que era pra fazer Eles fizeram certo Aguardaram o tempo certo Vão lançar No final desse ano Uma máquina Realmente mais Consideravelmente Mais potente Do que o Xbox One Normal Não acredito Que vai ser Muito caro Muito mais caro Que um Xbox Normal Um Xbox One Normal Não acredito nisso Acredito que eles vão Assimilar uma parte Do prejuízo do preço E vão lançar Um preço aí De no máximo Talvez 499 dólares Eu acredito nisso Eu tenho quase certeza disso Não posso afirmar Porque ninguém pode afirmar Nada Mas eu acredito Que vai ser mais ou menos Essa faixa de preço E no meu ver É uma boa ideia Entendeu Mas o pessoal Andou reclamando Ah que o Xbox One Não tem jogos Isso é a maior mentira Que você pode ouvir Isso é a maior bobagem Que a pessoa possa ouvir O pessoal está falando Ah que está saindo O Nioh Que saiu O Nier Que saiu O Horizon Play 4 Todos grandes jogos Mas eles saíram agora E ano passado Ano passado O Xbox One Foi soberano Em matéria de exclusivo Tem tanto exclusivo Que alguns até Eu ainda não comprei Então eu devo comprar Esse jogo O Dead Rising 4 Que eu ainda não comprei É um jogo Que saiu exclusivo Para o Xbox No final do ano passado E ainda não comprei Mas fora isso Tivemos O Quantum Break Que é um jogo sensacional Não vai atrás de crítica Não vai atrás de bobagem De raterismo De internet É um jogo sensacional No comecinho do canal Eu fiz um review sobre ele É um jogo espetacular Eu particularmente Eu tenho Joguei videogame Jogo videogame Desde os 10 anos 8 anos de idade 8, 10 anos de idade Que eu jogo videogame E cara Eu nunca vi um jogo Com investimento Que eles fizeram Naquilo ali É uma coisa assim Que você olha Caraca Que isso cara E o jogo é bom O jogo é muito bom Pessoas preferiram Se focar nos problemas Nos defeitos Algumas coisas Mas se você focar Nas qualidades do jogo Se você der uma oportunidade Do jogo Você vai ver que é um grande jogo Principalmente no Xbox One Que a versão do Windows Deu alguns problemas Não sei se já corrigiram Mas é um jogo excepcional Aí tivemos também o Record Que é do Keiji Nafumi O pessoal reclamou também Eu tenho o Record É um jogo muito bom Eu fiz o review dele aqui no canal Com a jogabilidade Se você não conhece Dá uma pesquisada nos vídeos antigos Que eu fiz o review do Record Do Xbox One E é um jogo muito bom Outro foi o Forza Horizon 3 Sensacional jogo de carro Tivemos o Dead Rising Como eu falei O Dead Rising 4 Entre outros aí Que agora eu não me lembro Então é uma grande bobagem Saiu esse ano Já o Halo Wars 2 Pra quem gosta Daquele estilo RPS Real Time Strategy Estratégia em tempo real Pra quem gosta Daqueles jogos tipo assim Eu não gosto muito Mas quem gosta É um prato cheio Então quer dizer É uma grande bobagem Da mesma forma o Playstation 4 Ele tem muitos jogos bons saindo Tem outros jogos bons prometidos Vamos aguardar Então quer dizer A indústria não está parada Isso é uma grande bobagem Os videogames Eles sempre vão sair novos Vão sair melhores Até porque isso não é Nenhuma novidade gente Esse lance de sair videogames Aprimorados no meio da geração Isso aí a Sega já fazia Nos anos 90 Ou o pessoal esqueceu Do Sega CD e do 32X Do Saturno também O cartucho de expansão de RAM O Nintendo 64 também Tinha um cartucho de expansão de RAM Você esqueceu disso? Quer dizer Então isso não é nada novo Isso já aconteceu antes Quer dizer Então a gente tem que aprender A assimilar isso aí Tá bom? E ver as coisas boas Tá vindo um videogame novo? Beleza Tranquilo Se você não quiser comprar Tranquilo Você vai poder continuar jogando Os jogos do Playstation 4 No seu Playstation 4 normal E no seu Xbox One normal Eles prometeram já isso Não vai ter jogos exclusivos Para essas plataformas É a promessa da Sony e da Microsoft Então ninguém precisa se preocupar Jogos bons virão Tem muitos jogos bons prometidos E a gente tem que continuar acompanhando o mercado Mas não deixe de se levar pelos comentários Tem muita gente aí fazendo reiterismo Tanto do lado do Xbox Quanto do lado da Sony Então Entendeu? Do Playstation Então não se deixa levar muito por esse reiterismo Tenta acompanhar o mercado Escolhe a plataforma da sua preferência Seja ela O Playstation 4 ou o Xbox One São duas grandes plataformas Eu jogo nos dois Eu não tenho Playstation 4 ainda Mas eu tenho amigos que tem Playstation 4 Então de vez em quando eu jogo Playstation 4 na casa deles Joguei bastante Ancarta de 4 Postei bastante Tô pra ver agora o Horizon Zero Dawn O amigo já me convidou pra ver E eu vou ver daqui a pouco Assim como ele vê também aqui na minha casa Os lançamentos Gears of War 4 Tinha até esquecido Um dos grandes lançamentos do ano passado Foi o Gears of War 4 Jogo sensacional Também exclusivo do Xbox One Sensacional De cair o queixo Gráficos inacreditáveis E tá aí, entendeu? Então o mercado não tá parado Esse lance de Ah, só tão fazendo console Eles não tão fazendo jogo Isso é bobagem Tá saindo jogo pra caramba Nas duas plataformas Mas vamos lá Vamos continuar Fazendo aquele console anterior morrer É, eu já respondi, né? Os jogos vão continuar Vão continuar rodando Nos videogames novos E nos antigos Então o seu Playstation 4 Ou o seu Xbox One Não vão morrer De uma hora pra outra Obrigando as pessoas A comprar de novo Não, ninguém vai ser obrigado A comprar de novo Você vai poder continuar jogando O seu videogame padrão Só que com um desempenho inferior Lançaram muitos jogos Com apenas sistemas De gameplay online Isso eu concordo Tem andado uma série De empresas lançando jogos Só com conteúdo online O primeiro jogo Que fez isso Foi Titanfall Que foi exclusivo Da Xbox One O primeiro jogo Que veio só com modo online Eu achei que foi um tremendo erro O jogo é excelente Mas ele tem um problema Ele só joga online Quer dizer Se você não tiver ninguém Pra jogar contigo Tá ferrado O jogo vai ficar Pegando poeira E atualmente Foi o Star Wars Battlefront Também É um erro Que eles Prometeram corrigir No Star Wars Battlefront 2 Vai ter campanha No Battlefront 2 E no Titanfall 2 Já foi corrigido Ele tem modo campanha E a campanha é maravilhosa Eu comecei a fazer um vídeo No canal Tem coisa de quase um mês atrás Eu lancei o vídeo Do Titanfall 2 O comecinho da campanha Se você tem curiosidade De ver o jogo Dá uma conferida lá Eu pulei a parte Do tutorial todo E comecei já Na gameplay da história Lançaram muitos jogos online Um dia desses Irão a morrer É verdade Um dia os servidores São desligados E aí Como é que você faz Com um jogo Que só tem modo online Tipo The Division O que é que vai fazer com ele Vai jogar fora Vai botar na estante E nunca mais vai poder jogar Assim como aconteceu Com o Dreamcast O Bomberman online Que só tinha modo online Só dava pra jogar online Quer dizer Tinha um modo offline lá Fedorento horrível lá Que era praticamente um treino E praticamente Morreu o jogo Praticamente não Morreu Ninguém joga O importante não é Lançar consoles E sim lançar jogos Concordo contigo O PSO2 e o PSO1 Tiveram uma enorme Biblioteca de títulos Verdade Você acha que as empresas Estão levando o capitalismo Muito a sério? Bom As duas empresas Que nós temos hoje em dia São duas empresas Capitalistas Extremamente capitalistas E talvez No caso As duas empresas Que estão dominando O mercado de games São duas empresas Extremamente capitalistas Que são Microsoft E a Sony Elas estão botando Sempre o lucro na frente Então quer dizer O mercado mudou um pouco Por causa disso Porque a gente perdeu Um pouco daquela poesia Da cega da Nintendo Que tentavam Conquistar o público Com jogos Diferenciados Originais Hoje em dia Eles procuram muito Dar o tiro certo Eles procuram Seguir tendências Por exemplo Se um jogo Se um estilo de jogo Está fazendo sucesso Aparece um monte de jogo No similar É mais ou menos Isso que está acontecendo Hoje em dia Sim As empresas estão levando O capitalismo Muito a sério Concordo com você Será tudo isso Fruto dessa competição De empresas? Pode ser Por isso Aquela geração anterior Era mais legal Mais unida Eu gostava mais de games Do que esta Parece que perdeu o clima Que se for jogar videogames Cara É um pouco complicado De falar isso Porque ainda tem muita gente Fazendo videogame Com paixão Com amor Como eu te falei Tem o mercado De jogos indies Tem jogos Que as pessoas Estão também Saindo de pérola Jogos muito bons Que estão saindo Hoje em dia Que as pessoas Não estão dando O devido valor Porque a opinião De um ou outro idiota O youtuber Fala lá Que o jogo é ruim Que é quebrado Aí as pessoas Não jogam Ah não Que o fulano Disse que o jogo Cara Experimenta o jogo Antes de ir atrás Da pessoa Que falou Que o jogo é ruim Pega o jogo Tudo bem É legal a gente Ver a opinião do cara Mas pega para jogar Sempre que você vai achar Alguma coisa de bom Tá entendendo De repente O jogo que o cara Falou que é ruim Vai ser o jogo Da sua vida Porque jogos Nunca foram Na animidade Sempre teve Essa guerra De consoles Mesmo na época Da poesia Da Nintendo E da Sega Como a gente tem Aquela 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 ilusão De que era uma coisa Só feita por amor Não era Era muito capitalismo Que rolava ali também Teve muita briga Ferrenha entre a Sega E a Nintendo Sim Entendeu Não foi só poesia Não foi só amor Não Foi uma geração Muito legal Deixou muita nostalgia Mas teve muita treta Também Teve muita guerra Também Entre as empresas A gente não pode Se apegar muito A achar que Foi só amor Foi não Foi não Foi muita treta Muita briga também Não vai atrás Dessa história Mas realmente Eu tenho um carinho Maior Pela geração Mais antiga As gerações passadas A geração do arcade A geração 8 16 E até 32 bits E até 32 bits A meu ver Foi talvez Mais interessante Do que essas atualmente Apesar de que Eu vejo muita coisa Boa saindo hoje em dia Também Como eu falei Para você No começo do vídeo Tem muita coisa Boa saindo hoje em dia Não morreu O mercado de games Não morreu Ele só ficou mais Seletivo Talvez Não sei Está entendendo As pessoas parecem que Porque a produção De jogos Hoje em dia Ficou muito cara Produzir jogo Criar um jogo Hoje em dia É muito cara Envolve muito dinheiro Então Antigamente Não se gastava tanto Para produzir um jogo E os caras Tinham mesmo A margem louca Por exemplo O custo Ao consumidor De 60 dólares Que é o preço padrão Lá de fora Isso já tem décadas Quer dizer Ele aumentou De 50 para 60 Alguns anos atrás Porque o padrão Era 50 dólares Aí depois de um tempo Passou de 50 para 60 dólares Virou padrão E esse padrão Já está há anos Muito tempo Esse padrão Só que O custo de produção De um jogo Aumentou muito Ou você acha Que o Super Mario World Custa o mesmo Para produzir Que uma carta de 4 Você acha Que Sonic Custou o mesmo Que custou Para criar o Quantum Break Não é Aumentou demais Os custos E a venda Dos jogos Continua o mesmo preço 60 dólares O mesmo tempo Daquela época Então a gente tem Que ter muito cuidado Com essa coisa Também Que os caras Também Eles tem muitos riscos São muitos investidores Acionistas Que ficam cobrando deles Lá o tempo todo Então é difícil Para eles Eles ficam tentando Sempre dar o tiro certo Não O que está fazendo sucesso Essa tendência Então vamos seguir Essa tendência Entendeu É mais ou menos Por aí Mas o mercado Não está morto Eu acredito muito No mercado de consoles Eu tenho visto Muitas coisas boas Jogos muito bons Saindo nas três plataformas Atualmente A plataforma da Nintendo Atual O Nintendo Switch Saiu agora há pouco tempo Fiquei triste Quando eles anunciaram O fim do Nintendo Wii U Que é um videogame Que tinha muita possibilidade Ainda Muita coisa ainda Para viver Mas que a Nintendo Achou por melhor Encerrar a produção dele E começar um novo console Mas está aí Está indo bem Está vendendo bem Tem que sair de jogos Muito bacanas Ele veio com essa onda Esse lance de abandonar Mídia de CD De DVD Blu-ray E fazer em mídia física Os jogos dele Sendo aqueles cartãozinhos Bacana Legal também Para quem gosta de colecionar É sensacional Fora durabilidade Vai ser tipo cartucho Vai durar a vida inteira Aquilo ali E vai ter risco de arranhar Então veio com muito bons olhos A iniciativa da Nintendo também Então o que eu aconselho a vocês Escolhe o videogame Da sua preferência De preferência Se você puder Tenha todos Porque todos eles vão oferecer Cada uma Uma coisa diferente Então o Playstation Tem lá os exclusivos dele Que são bacanas Tem muitos aqueles jogos Parecendo filme Uma coisa mais cinematográfica Você vai encontrar no Playstation O Switch Ele vai mostrar Mais aqueles jogos Para você jogar com a família Os jogos com a temática Mais infantil Uma temática Mais voltada Para a diversão E o Xbox One Caminhando ali Pela beirada Também com grandes exclusivos Como Forza Halo Gears of War Quantum Break Sunset Overdrive Mais entre outros aí Tantos outros aí Diversificados Então a gente O que eu aconselho é O que eu recomendaria Para você é isso Continua acompanhando o mercado de games O mercado de games não morreu Ele continua ativo E esse lance E esse lance de não estar saindo jogo Isso é bobagem Está saindo jogo E está saindo bastante jogo Para todos eles Para o Switch Para o Playstation 4 Para o Xbox One E nenhum deles vai morrer Bom Valeu Jacinto Muito obrigado Tá bom Everson Muito obrigado pela participação Espero poder ter respondido A sua pergunta Vamos para a próxima agora E aí vamos continuar Aí o Sedu Perguntou para a gente Por que você preferiu o Xbox One E por ser um retro gamer Como foi lidar com os jogos da nova geração Bom Sedu Eu escolhi o Xbox One A princípio Pelo custo benefício Eu tenho 6 anos de Live Gold Caminhando para 7 anos já de Live Gold Assinante ativo da Live Gold Quase 7 anos já Então eu Ao longo eu tive um Xbox 360 Tive o Xbox Cachotão Mas o Xbox Cachotão Eu não tive a live nele Eu só fui ter live a partir do Xbox 360 Então a gente vem comprando Vem comprando jogos Vem acumulando amigos É toda uma rede social enorme Que vem se acumulando Ao longo de vários anos E para mudar Simplesmente jogar tudo isso fora E mudar para outra plataforma Não faria sentido para mim Tá entendendo Então eu tinha que comprar O Xbox One Até para dar continuidade Ainda mais agora Que os jogos são retrocompatíveis Muitos dos jogos que eu comprei Na época do 360 Hoje eu posso baixar no Xbox One E jogar com os amigos Que tem só o Xbox One Então para mim O custo benefício Sem falar no preço Ele era mais barato Que o Playstation 4 Ele é mais durável O Xbox One Ele não tem problema De superaquecimento Entendeu O Playstation 4 Infelizmente Ele tem esse probleminho Entendeu Há muitos relatos Sobre isso O pessoal faz até Aquele esquema Que eu até faço No Dreamcast também Dos pezinhos Para poder deixar ele mais alto E circular melhor o ar Ele aquece muito Então o Xbox One Foi a escolha Mais acertada Para mim Eu gosto da marca Xbox Entendeu Eu sou fã da marca mesmo Gosto muito Gosto muito Da marca do Playstation Também Tenho o Playstation 1 2 e 3 Mas eu sou um fã Do Xbox também Tenho muito carinho Pelo Xbox One E vim acumulando Muita coisa No Xbox Tanto amigos Na rede online Quanto jogos Então jogar tudo isso fora Não faria o menor sentido Então para mim Foi o custo benefício A princípio Foi o custo benefício Tá bom? E você perguntou Por ser um retro gamer Como foi lidar Com jogos da nova geração Bom, Cedu Aí é um pequeno equívoco Eu não sou apenas Um retro gamer Eu sou um gamer em geral Eu não sou só Apenas um retro gamer Eu sou um gamer Que acompanha O mercado de games Desde o comecinho Eu jogo videogame Desde o Odyssey Desde o telejogo Então eu acompanhei Todas as mudanças De gerações Tenta entender Quando eu tinha um Atari Aí saiu o Nintendinho Peguei o Nintendinho Aí saiu o Mega Drive Peguei o Mega Drive Tá entendendo? A geração Mega Drive Isso foi o Nintendo Aí quando saiu depois Peguei um Saturno Peguei um Playstation Depois Aí depois Peguei um Playstation 2 Peguei um Xbox Cachotão Depois peguei um Xbox 360 Peguei um Playstation 3 Entendeu? Então depois peguei o Xbox One E ainda me falta pegar um Play 4 Que ainda vou pegar Eu tô um pouquinho apertado agora Como eu já falei Eu sou funcionário público Funcionário público aqui no Rio de Janeiro Nem décimo terceiro Recebeu ainda De 2016 Então tá meio apertado As coisas pra gente Mas em algum momento Eu vou acabar pegando o Playstation 4 Não é minha prioridade agora Mas eu vou pegar E pra mim Como você falou aqui Como foi lidar com os jogos Da nova geração Pra mim foi uma coisa natural Porque eu venho acompanhando A mudança de geração Todas as vezes que ela aconteceu Então pra mim Isso não foi um choque Eu tava com um Xbox 360 E um Play 3 Aí peguei um Xbox One Então pra mim Não teve mudanças assim Não, é melhor Claro, gráfico e tudo Sons e tudo mais Mas tipo assim Não foi um choque Porque foi uma continuidade Das gerações Então pra mim Foi mais ou menos natural Assim como foi a transição Das outras Do Nintendinho pro Mega Do Mega pro Saturno e Playstation Do Playstation pro Xbox e Play 2 Tá entendendo? Então Não foi um choque assim Mas claro A gente guarda sempre Com muito carinho Aquelas gerações mais antigas Como eu falei Tem o Atari Jogo muito ele Tem o meu Dynavisa Tem o Saturno Que eu gosto muito do Saturno Jogo bastante Mega Drive 32X Super Nintendo Todos esses videogames Eu jogo bastante Super Nintendo Também aqui Inclusive aqui Tá ligado aqui O Mega Drive Noquele conjunto Mega, Série CD 32X Vocês estão vendo aí O After Banner do 32X After Banner Complete Então quer dizer Não foi um choque Muito grande Tá bom, Série CD? Porque eu já venho acompanhando Eu acho que seria um choque Se tipo assim Eu tivesse parado Na geração do Mega Drive Super Nintendo Ou até na geração 32X E voltasse a jogar videogame agora Realmente seria um choque Porque os videogames Mudaram bastante Mas pra quem já vem Acompanhando essa mudança Percebeu que os jogos Mudaram mais pra Algo mais cinematográfico Algo mais Algo maior Algo grandioso Eles estão deixando os videogames Assim com as histórias Muito bem trabalhadas Com gráficos soberbos Fenomenais Som de filmes Então a coisa A mudança Realmente o choque É mais pra quem Não tem acompanhado A mudança Que foi gradativa Até a gente chegar Ao nível dos jogos Que temos hoje Com grande narrativa Grandes histórias Grandes gráficos Acho que pra quem Parou Ficou algum tempo Sem jogar Ou sem comprar Novos aparelhos Realmente foi um choque Mas pra mim não foi Porque eu venho acompanhando Essa mudança Ao longo dos anos Tá bom, Ceduto? Obrigado aí pela participação Meu amigo Aí temos agora aqui O Marcos Vinícius Fala, tio John Beleza? Pergunta pra sério O que sua família Acha do seu canal? Como foi seu primeiro Contato com videogames E qualquer O primeiro a zerar? Deve ter sido Qual foi o primeiro a zerar, né? E futuramente vai ter lives? Nossa, fiz muitas perguntas Não, até pouca Vamos lá Vamos tentar responder O que sua família Acha do seu canal? Minha família adora Minha família Tá toda inscrita No meu canal Tá todo mundo inscrito No meu canal Parente todo Primo Sobrinho Todo mundo Como foi seu primeiro Contato com videogames? Foi uma coisa de louco Eu lembro Até hoje Eu era bem pequeno, né? E tive contato com o Atari Foi o primeiro videogame Que eu tive contato Foi o Atari 2600 E pra mim aquilo Foi um mundo de sonhos Se abrindo, cara Foi tipo assim A gente que gostava Eu era criança, né? A gente gostava muito De desenho animado Então, cara Era como se você pudesse Controlar a história De um desenho animado De um filme E você tava ali No controle da sua mão A televisão na sua frente E você controla Aquele mundo que tá aberto Ali na sua frente Você tem um controle Sobre aquilo Então, aquilo pra mim Foi um choque Eu fiquei maravilhado Foi paixão A primeira vista E eu jogava muito Foi na casa do meu primo Anderson Um abraço pro meu primo Anderson Gosto muito de você, meu primo E foi um... Assim, uma coisa maravilhosa Foi muito bom mesmo Aí depois a gente foi conhecendo Outros jogos, né? Pac-Man Mr. Postman Pitchfall Hero E a paixão foi só aumentando Até que eu comprei o meu, né? Minha mãe comprou pra mim Um parcelado, né? Que eu não poderia comprar Era uma criança Então minha mãe comprou pra mim Financiado em milhões de vezes Coitada da minha mãe Mas pra fazer, né? A alegria do filho Qual foi o primeiro game a zerar? Você pergunta aqui Qual foi o meu primeiro game Que eu zerei, né? Cara, difícil Difícil Pergunta difícil, cara Não sei Aquele... Bob indo pra casa conta? Que o Bob indo pra casa, né? Ele tem aquele caminho Que você vai passando, né? Bob indo pra casa E no final você entra na sua casinha Toca aquela musiquinha tão bonitinha, né? Então talvez Acho que ele foi o primeiro jogo Que eu zerei Foi o Bob indo pra casa Do Atari 2600 Deve ter sido ele Futuramente vai ter lives? Cara, já tivemos algumas lives Aqui no canal Como... O que acontece? A minha internet Ela é uma internet da Velox Oi Velox De 15 MB Porém a minha taxa de upload É horrível Ela é de 800 KB É um lixo E eu não posso cancelar com a Oi Porque eu tenho contrato com eles Até junho Olha o problema Aí eu quero assinar com outras empresas A E-Tin Seja qual for Qualquer outra Que me oferecer Uma conexão de internet maior E acima de 35 MB Eu tô pegando Pra poder ter uma taxa de upload maior Pra poder fazer live Diretamente no YouTube Mas eu já fiz algumas lives Como? É... Pelo... Pelo amigo Jefferson Pelo Twitch O meu amigo Jefferson, né? Que aparece aí no canal Ele fez algumas lives pra mim, né? Jogando vários jogos, né? Inclusive com a minha participação Alguns deles, né? A gente fez jogando junto É... E... Mas foi pelo Twitch O Twitch é interessante também Porque Fica da seguinte forma A pessoa entra no meu canal no YouTube Ela vai ver lá Qualquer vídeo que ela clicar no meu canal Ela vai ser... Vai aparecer um bannerzinho embaixo, né? Dizendo que eu estou online no Twitch Então fizemos algumas lives assim É... Algumas pessoas do canal acompanharam Porque a gente via lá, né? E a... E depois esses vídeos Eram postados diretamente no YouTube, né? Então temos algumas lives aí De Record Dead Rising 3 É... De outros jogos aí também Que a gente fez também Tá bom? Guias of War 4 A gente fez live também Jogando eu com o Jefferson, né? E saindo o áudio da gente A gente conversando Zoando, brincando entre a gente E o jogo rolando Mas ficou um pouco quebrado, né? Porque a conexão não estava muito boa, né? Como eu falei Minha internet é horrível, né? É uma internet de 15 megas Mas com uma taxa de upload De 800kbytes Um lixo Não dá pra fazer live com isso Quer dizer Então eu fiquei muito prejudicado Mas eu vou mudar isso aí Se até junho A Awei não me der uma internet maior Eu vou estar cancelando com ela E assinando com outra E qualquer uma que... Que me oferecer uma... Uma internet de maior qualidade Tá bom? E a gente vai ter bastante live no canal ainda Tá bom? Muito bem Agora vamos pra outra... Pra próxima pergunta O do Retro Games Prazer, Retro Games Seja bem-vindo aí Vamos lá Grande tio John Parabéns pelo vídeo Obrigado Já vai uma pergunta O que você viveu da plataforma Super Nintendo Super NES? Grande abraço Eu vivi tudo Retro Games Eu vivi tudo do Super Nintendo Eu conheci tudo E joguei tudo na época que eles foram lançados Né? Como eu falei Expliquei no começo do vídeo Meu amigo Jefferson e eu fizemos um acordo Eu comprei o Mega Drive E ele comprou um Super Nintendo Então pra quê? Pra gente poder jogar de tudo Ele morava perto da minha casa Então a gente jogava de tudo Da mesma coisa Eu fiz no Nintendinho Eu tinha um Dinavision na época E tinha um amigo que tinha Master System Então a gente trocava Final de semana eu deixava o meu Dinavision com ele E ele me emprestava o Master System dele Eu ia lá, alugador, alugava jogos E assim eu tive as duas plataformas Eu joguei de tudo Tanto na época do Nintendinho Eu joguei de tudo nas duas Na época do Master System e do Nintendinho Eu joguei de tudo nas duas Ali eu comecei a amar o Master System Ali eu comecei a entender que o mundo não é só a Nintendo Porque no começo eu tinha um Atari Depois eu tive um Nintendo, um Dinavision E fiquei maravilhoso E fiquei maravilhado, né? Achando que a Nintendo era a melhor coisa do mundo Mas então eu tive contato com o Master System E aí eu conheci a Sega Aqueles jogos que a gente só conhecia na revista, né? Então eu tive acesso a Sonic A Air Type Luke Dime Cape Wonder Boy Alex Kidd E ali eu conheci a Sega Uma empresa que depois eu virei fã dela Tanto que depois eu peguei o Mega Drive, né? E como eu falei pra você Eu tinha o Mega Drive Meu amigo Jefferson tinha o Super Nintendo E a gente jogava um na casa do outro, né? Eu alugava um jogo E ia lá Pô Jefferson, aluguei o Streets of Rage 2 Vem cá pra gente ver Aí da mesma forma ele falava Pô John, aluguei aqui, ó Killer Instinct Vamos jogar aqui Aí ia na casa dele jogar o Killer Instinct Cara, então a gente jogou de tudo Tanto ele jogou tudo Apesar dele ter tido o Super Nintendo Ele jogou de tudo, né? Do Mega Drive E eu também joguei de tudo No Super Nintendo Apesar de ter tido o Mega Drive Tá bom? Um grande abraço pra você também, Retro Game Obrigado pela participação Espero ter respondido a sua pergunta Qualquer coisa Manda aí nos comentários, tá bom, galera? Se você não ficou satisfeito com a minha resposta Pode continuar aí nos comentários, tá bom? Vamos lá Adriano de Carvalho Tudo bom, Adriano? Esse quadro vai ser show de morra Obrigado, meu amigo Parabéns Para a próxima edição Eu queria saber o seu top 10 de jogos favoritos Um abração Agora você pegou pesado, Adriano Caramba, o top 10 é assim de cabeça, bicho Caramba, o top 10 é muito difícil, cara Fazer uma lista assim dos melhores jogos São muitos jogos, cara São muitos jogos São tantos jogos Que eu gosto Que eu tenho paixão Mas, tipo assim, um em especial eu considero O melhor de todos Que pra mim é o Drácula X, né? O Castlevania Symphony of the Night Ele saiu pro Playstation e pro Saturno Cara, pra mim aquele é o melhor jogo de todos os tempos Pra mim, na minha opinião Aquele é o melhor jogo Ele é o top 1 De todos Não tem, pra mim, é um dos melhores Mas é difícil escolher um segundo, terceiro Sem cometer alguma injustiça, né, cara? Por exemplo, eu gosto muito da série Halo, né? Eu gosto muito também da série Uncarted Eu gosto muito da série Cara, eu gosto de tantas séries, cara Eu gosto muito de jogos de luta também Então é difícil, cara, escolher assim, né? Um jogo, cara Aí, tipo assim Eu gosto muito de jogo de luta E qual eu vou escolher? Sou fã de Street Fighter Qual eu vou escolher? Street Fighter 3? Pô, Street Fighter 2? Super Street? Street Fighter 03? Cara, são tantos X-Men vs Street? Cara, é difícil, tá entendendo? Mas, tipo assim Vamos falando aí por alto Alguns dos que eu amo, né, cara? Knights É... Halo 3? Talvez seja pra mim o ápice da série Foi o Halo 3 É o Uncarted 1 Gostei, virei até recentemente um jogão The Last of Us, também do Playstation 3 Um dos melhores jogos que eu joguei também Do Playstation também Cara, tantos jogos O próprio Afterburner É um dos jogos que eu adoro Virtua Fighter 2 Cara, são tantos jogos É muito difícil, cara É muito difícil Me desculpa, mas Um Top 10 é muito difícil, cara É muito difícil mesmo Donkey Kong Country Super Mario World Sonic the Hedgehog Super Mario Bros. 3 Castlevania 3 Dráculas Curse Aquele do Nintendinho Super Castlevania 4, cara Caraca, é muita coisa Eu não sei se eu conseguiria fazer um Top 10 Tem o Alex Kidd do Master System Olha só, é impossível, cara, pra mim Todos esses jogos estariam aí, digamos Vamos no segundo lugar Porque o primeiro Eu já botei na minha cabeça Porque o primeiro lugar é o Castlevania Castlevania 5 Final Fantasy Night É o melhor jogo da minha vida Eu tentei botar assim Mas o segundo em diante, cara Complicado Tem Shenmue do Dreamcast Caramba, não tem Eu sou incapaz Resident Evil Code Verônica Não tem como É impossível, cara Eu acho que é impossível Eu acho que eu jamais serei capaz De fazer um Top 10 Um Top 10, né Talvez no Top 100 A gente conversa Trabalhando aí durante muito tempo Talvez a gente consiga fazer um Top 100 Mas, tipo assim Todos os Do 2 ao Ao 100 Seriam Todos os Estariam em segundo lugar Dificilmente Alguns estariam em terceiro É muito jogo bom Que eu gosto Hero Até Hero do Atari É um dos meus jogos favoritos De todos os tempos E Complicado, né, cara Panzer Dragon Panzer Dragon 2 É impossível É impossível Me desculpa, Adriano São muitos jogos Um Top 10 é muito difícil Tá bom, meu irmãozão? De repente algum dia Eu posso fazer Com calma Pensando aí De repente Com muito cuidado Com muita cautela De repente consigo fazer Mas Eu vou dizer pra você O Top 1 Top 1 é Castelvani Sinfonia Frenat O resto Entendeu? É Top 2 Top 3 Não sei Tá bom? Muito obrigado pela sua participação, Adriano Beleza, tio John? Aí temos aí o Seven Christian Seven Christian, é isso? É assim que se fala Ou sete Christian? Vamos lá Beleza, tio John? Pra você Qual é melhor? Nintendo ou Sega? Ele mandou na lata, né? Vamos perguntar agora Agora É a pergunta Cara, Nintendo ou Sega? Eu Como eu falei Eu tive um Atari 2600 Depois eu tive um Nintendinho Um Famiclone Um Dynavizio, né? E Adorava a Nintendo Adorava os jogos da Nintendo Até que eu conheci também O Master System E aí Minha parte Põe o coração Dividiu no meio Porque Até então Eu só conheci os jogos do Nintendinho E era paixão Adorava todos eles Virava muitos Jogava direto Joguei muito na Anaviso Virei diversos jogos Virei os Ninja Gaiden todos Battle Toads Virava todos esses jogos Cara Totally Red Cara Faster Quest Gremlins 2 Super Mario 3 1, 2, 3 Eu virei os 3 Quer dizer Eu só adorava a Nintendo Aí de repente Eu conheci o Master System Cara E o outro mundo Se abriu pra mim Então eu conheci Vários jogos ali O Alex Kidd Entendeu? O Cast of Illusion O Sonic Cara Eu fiquei maravilhado Eu falei Caramba Quem é essa série Que eu ou sempre vejo Nas revistas Mas eu não conhecia A fundo, né? Aí então Eu peguei o Mega Drive, né? Como eu falei Eu joguei também O Super Nintendo Do meu amigo Jefferson E conheci os dois, né? E a paixão pelos dois sistemas Era muito grande Eu gosto talvez igual O Super Nintendo E o Mega Drive De forma igual Mas talvez Eu tenha um carinho Um pouquinho maior Pela Sega É talvez porque Por eu ter tido o Mega Drive, né? E eu ter experimentado, né? Talvez um pouco mais Do que o Super Nintendo Apesar de eu ter jogado tudo Também que eu pude No Super Nintendo Eu, por ter o Mega Drive Claro, você vai jogar mais o Mega Drive Então eu tinha o Mega Drive E joguei mais o Mega Drive Então pra mim Na minha opinião, né? Eu tenho um carinho Um pouquinho maior Pela Sega Mas eu adoro a Nintendo também Eu sou fanzaço De carteirinha da Nintendo Adorei o Nintendo Switch Devo pegar Eu comprei o Nintendo Wii, né? Adoro o Nintendo Wii E, cara Devo pegar esse Switch Em algum momento também Eu adorei a proposta da Nintendo Adorei demais mesmo Então pra mim Tipo assim Um pouquinho mais Pro lado da Sega Tá bom? Pode-se dizer Que eu sou um pouquinho Seguista Mas eu gosto demais Da Nintendo também Tá bom? Grande abraço aí Seven Christian Vamos lá agora Próxima pergunta Luiz Henrique RT da Cunha Prazer Luiz Henrique RT da Cunha Grande abraço Fala Tio John Uma perguntinha pra você Série Para a série nova do canal Qual o jogo das antigas Que você se considera Realmente bom? E qual o jogo das antigas Que seus amigos Jogavam bem E você nunca conseguiu jogar bem? Geralmente esse tipo de briguinha Esse tipo de discussão Acontece muito em jogo de luta Pelo que eu percebi aqui Qual o jogo das antigas Que você se considera Realmente bom? Cara Eu Tipo assim Eu sou muito humilde Nesse aspecto Tipo assim Eu não sei se eu conseguiria Me considerar realmente bom Mas eu sei jogar legalzinho Tipo assim Das antigas Mortal Kombat 2 Eu sou um grande fã Da série Mortal Kombat E eu jogo relativamente bem O Mortal Kombat 2 E na época do Mortal Kombat 2 Eu comprei o Mortal Kombat 2 Original Eu lembro que eu estava Trabalhando já na época E o meu primeiro salário Foi lá na Casa de Vídeo E comprei uma Mortal Kombat 2 De Mega Drive Aí depois quando saiu Mortal Kombat 3 Foi lá de novo Com outro salário meu E pum Um mês de salário Cara Olha só Como era caro O videogame antigamente Era um mês de salário Eu lembro até hoje Que era 100 reais Que eu ganhava E foi o preço do cartucho Tanto Mortal Kombat 2 Quanto Mortal Kombat 3 Foi 100 reais o cartucho O preço O que eu ganhava de salário Em um mês Um mês de salário Pum Cheguei lá e paguei E comprei Mortal Kombat 2 E depois né Depois de um tempo Quando saiu Mortal Kombat 3 Fui lá e comprei Mortal Kombat 3 Também Então são dois jogos Que eu joguei muito Joguei bastante mesmo Eu tenho um amigo meu O Heitor né Que ele Ele Realmente não tem como negar Ele joga mais do que eu Mortal Kombat Mas a gente sempre Brigou bastante Sempre jogou bastante A gente sempre sacaneou Um ou outro bastante né Sobre esse aspecto Quem jogava mais Mortal Kombat né E a gente jogou A gente fez vários contras Assim de tardes inteiras Jogando Inclusive eu lembro Uma vez que eu fiquei jogando Com esse meu amigo Uma tarde inteira E eu desafiei Ele falei Nossa eu vou jogar com Kung Lao Foi o dia que eu falei Vai ser Kung Lao Contra o mundo Então foi jogando Mortal Kombat 2 E eu jogando apenas Com o Kung Lao E ele jogando Com todos os outros personagens E no final A gente contabilizou Contabilizou as vitórias Ficou meio a meio Ficou exatamente Meio a meio De vitórias pra cada um E aí a gente encerrou A gente considerou Como um empate Entendeu Mas eu joguei apenas Com o Kung Lao E ele jogando Com outros personagens No final Deu empate Foi um dia épico Foi uma tarde inteira Jogando Mortal Kombat 2 Eu não lembro agora Quanto que foi Foi 45 ou 44 Foi uma coisa assim Foi uma coisa assim Absurda de partidas Mas foi muito bacana E qual o jogo das antigas Que meus amigos Jogavam bem E eu nunca consegui jogar bem Cara Difícil assim Uma pergunta meio difícil Qual o jogo das antigas Tipo assim Eu posso dizer que King of Fighters Eu sou um grande fã Mas eu nunca fui expert Em King of Fighters King of Fighters Mas eu sempre tomei Coro de todo mundo Não sei porquê Mas eu sempre Eu sempre fui um grande fã Da série King of Fighters Mas nunca consegui jogar No mesmo nível Dos meus amigos Sempre joguei mais Pra brincar Eventualmente ganho E tudo Mas eu sempre Com meus amigos Que eles Pô cara Eles são tudo fera Vocês já viram o nível Naquele vídeo do canal Que eu fiz Do aniversário De um ano do canal Mostrei um pouquinho Da jogatina Na casa dos meus amigos Vocês viram ali Que eles jogam Muito mais do que eu Então tipo assim Eu nunca consegui jogar No mesmo nível Que eles Talvez a série De King of Fighters Pode-se dizer que Seja talvez Esse jogo É um jogo Que meus amigos Jogam muito bem E eu não jogo Apesar de não jogar mal Mas eu não jogo Talvez no mesmo nível Que eles Tá bom? Muito obrigado aí Luiz Bom galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Dessa brincadeira Dessa nova série Tentei responder Todo mundo Da melhor forma Possível Agradeço A vocês Que tem acompanhado Até o final E fico aí À espera agora Dos comentários De vocês Não esqueça De deixar o seu like Para ajudar o canal E caso você Não esteja inscrito No canal Se inscreva também Para acompanhar Nossos vídeos Deixa nos comentários O que você achou Se você gostou Dessas respostas Se você não gostou Pode opinar Pode discordar Aqui vocês mandam O canal é de vocês É inteiramente de vocês Eu meramente Estou aqui Uma ferramenta Para vocês Agradeço aí Demais a participação De vocês Muito obrigado Um grande abraço A todos vocês Muito obrigado mesmo Vocês são muito importantes Para mim Todos vocês Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau tchau Um abraço E até a próxima